Hora de falar do tempo. Previsão mantida para amanhã, Lidiane, ou vem chuva pelo menos para os estados do sul? Vem chuva sim, Cris. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Uma frente fria avança nesta sexta-feira pelo Rio Grande do Sul e aí sim pode provocar temporais. Chuva para valer mesmo só no estado gaúcho. Entre Santa Catarina e o Ceará e do Tocantins até o Acre, aí tempo firme e quente. Entre o sul da Bahia e Natal, aquela chuvinha rápida a qualquer hora. E pancadas no Amapá e também em Roraima. Na região central, tempo seco e baixa umidade, que fica ainda pior em Minas, Mato Grosso e no Tocantins. Em Porto Alegre, o calor diminui porque a chuva pode ser forte. Máxima amanhã de 26 graus. Em Cuiabá, faz até 34. No Rio de Janeiro, sol com 30 graus. Em Aracaju, chuva e sol com 29. Em Manaus, chuva e sol também, só que com 32. Em São Paulo, a umidade só vai melhorar mesmo no fim de semana. Amanhã, tarde quente com 27 graus. Eu volto amanhã, Cris. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Até amanhã.